Esse é pastel. Isso também é pastel. Pastel seco é como se fosse um giz. Parece um giz. E o pastel oleoso, ele não espalha como aqui, né? Não dá essas nuances, assim, né? Isso é feito com os dedos. Passa a cor e espalha com o dedo. Com o próprio dedo, espalha. Aqui já é outra técnica. Parece pintura, né? E já é outra característica, né? Então, é isso que eu estava falando. Dependendo daquilo que eu quero, do resultado que eu quero, eu utilizo a técnica conveniente. Quando eu estava muito envolvido com essa coisa espiritual, depois que eu, vamos dizer, me desvinculei, assim, nessas práticas espirituais, então veio uma fase de pintura mística. Era uma, vamos dizer, uma síntese de tudo que eu tinha aprendido, tinha percebido nessa parte mística, né? Em forma de desenhos. Fazia propositalmente mística, uma forma de... É difícil falar, né? Tem certas coisas difíceis. De transmitir, né? De transmitir, né? Um... Um sentimento, né? Muito abstrato, né? Dentro da espiritualidade, através da pintura. Através das formas. Eu levo muito tempo pintando um quadro. É a hora que as ideias se juntam, entendeu? O que está tudo disperso, se... Se congrega. É um momento mesmo de introspecção, durante a pintura. Na verdade, eu pinto, assim, poucos quadros por ano. 16, 15. Porque a pintura é muito lenta. E, além do mais, a técnica é o óleo também. Totalmente intuitivo. Totalmente... Que é uma das características, assim, da minha pintura, do meu trabalho. Porque eu não trabalho, eu não sou um intelectual, que fico raciocinando, entende? O que compor, como fazer, como... Entende? O porquê da coisa, né? Não tenho esse tipo de indagações, nem de pesquisa. Então, essas imagens, elas vêm mentalmente, vêm com muita espontaneidade. Assim, também, eu me expresso com muita liberdade. Não sigo, assim, uma fase, vamos dizer assim, para depois vir em outra fase. Eu vou e volto. Eu me sinto muito livre, né? Se a pessoa for autêntica, fizer um trabalho pessoal, é novidade. Agora, se ela copiar o que já está sendo feito, o que está sendo feito, aquilo não tem novidade nenhuma. Se a pessoa for lá no âmago, lá no fundo da alma e fizer aquilo que só ela pode fazer, aquilo é uma novidade, é uma coisa autêntica. Não tem tempo. Não dá para localizar no tempo. Aquilo fica atual, tanto agora, quanto no futuro, quanto no passado. É uma coisa... Pessoal. Pessoal. Pessoal.